Às vezes a gente convida uma pessoa aleatória e diz, ó, chame um amigo hoje pra ir assistir o jogo e o cara vai pro jogo, se torna diretor e começa a contribuir a partir do outro jogo porque ele conseguiu ver uma sintonia, uma energia, conseguiu ver transparência com quem trabalha com recurso. Vocês podem até não acreditar, mas eu trabalho com recurso e a gente trabalha com transparência. Às vezes é complicado porque as pessoas julgam muito você no seu trabalho. Então a maioria das vezes o trabalho ele tende a dar errado justamente porque não existe a união. Por exemplo, se a gente tiver um cinquenta diretor e o cabo olhar e dizer, rapaz, eu vou dar minha cota, mas será que os cabos vão gastar o dinheiro com isso mesmo? Saia, saia do grupo, porque aí você já tá perdendo a essência de união. Então se você tem, tá doando, tem a certeza que tá sendo desviado, fale. Agora se você tá só com pensamentos de egoísmo, de vaidade, de ciúme, ou se você não tem coragem de ser o tesoureiro no lugar do cabo e quer falar...